A Câmara Municipal de Mangualde assinou com a Administração Regional de Saúde do Centro um acordo de cooperação tendo em vista a criação da Unidade de Saúde Familiar com o D. Henrique. A unidade que vai funcionar no espaço do antigo quartel de jombeiros-volontários de Mangualde, recentemente adquirido pela autarquia, pretende melhorar a prestação de cuidados de saúde primários a cerca de 11 mil mangualdenses no âmbito da saúde familiar. João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, lembrou que com a criação da Unidade de Saúde os mangualdenses vão ter melhores cuidados de saúde e menos tempo de espera, possuindo uma localização privilegiada em termos de acessibilidade. Cerca de 11 mil utentes do Conselho de Mangualde que vão ter este novo espaço de saúde. Certamente depois vai haver reequilíbrios através dos serviços de saúde, entre o centro de saúde e a nova unidade de saúde pública e, portanto, a partir daí eu tenho a convicção de que com esta separação importante também para dar qualidade aos utentes, certamente que os mangualdenses vão ter melhores cuidados de saúde. As pessoas de Mangualde já não vão ter tanta dificuldade em deslocar-se a pé, por exemplo, para o centro de saúde, que era uma das queixas que muitas pessoas faziam e eu passo lá muitas vezes por dia e vejo realmente que há muitas pessoas a deslocarem-se a pé para o centro de saúde, infelizmente. Naturalmente que vai haver certamente a continuidade de algumas pessoas a continuarem a ir ao centro de saúde a pé, mas o que é certo é que muitas delas vão ficar no centro de saúde. O Edil acrescentou ainda que ao mesmo tempo a autarquia está a dar vida a espaços devolutos. E além do mais, esta decisão de colocar o centro de saúde, este novo espaço de saúde em Mangualde, representa que estamos a dar novamente vida aos espaços da cidade que estavam mortos, que estavam devolutos e também damos mais aconchego a quem está na cidade e nas freguesias que estão mais distantes do centro de saúde. Ou seja, acho que a nova localização é fundamental para criar uma nova dinâmica, uma nova sinergia, uma nova economia local também dentro da cidade, porque vai colocar mais pessoas a viver mais tempo na cidade e a andar mais tempo na cidade, o que representa certamente uma força mais importante para o Conselho de Mangualde. João Azevedo disse ainda que as deslocações dos utentes à nova unidade de saúde têm a ver com os médicos que lá vão exercer as suas funções. Esta decisão é uma decisão interna, dentro da classe dos médicos e dos dirigentes da saúde, que a Câmara Municipal de Mangualde não teve qualquer decisão nessa matéria. Nós apenas tivemos disponíveis para estar junto desta unidade a disponibilizarmos para arranjar um espaço digno, um espaço que pudesse ajudar os mangualdenses. O projeto de adaptação do prédio, bem como o respectivo plano funcional, foram aprovados pela Administração Regional de Saúde do centro, competindo-lhe equipar e mobilar o edifício, cuja construção é da responsabilidade da Câmara Municipal. Adquirido pela Autarquia Mangualdense em janeiro deste ano, o Quartel dos Bombeiros vai assim dar lugar à nova unidade de saúde familiar, tornando-se uma fonte de receita para a Câmara Municipal, uma vez que será cobrada uma renda o Ministério da Saúde, como salientou João Azevedo. O SF, neste acordo conjunto em que nós planificámos este trabalho ao longo de meses, vai tornar-se uma receita em termos de aluguer de espaço para a autarquia, porque eu entendo que a saúde é um serviço público, é um serviço que deve ser disponibilizado às populações, e a Câmara, como entidade pública e política, deve estar sempre disponível para ajudar os cidadãos nessa matéria e noutras. E quero-vos dizer que isto não é um custo, é um investimento. A Câmara Municipal de Mangualdense está a fazer um investimento na saúde, um investimento, certamente, dos maiores que se fez na história de Mangualdense, e por isso aqui estamos nós a dar um passo fundamental para a melhoria e a qualidade de saúde dos mangualdenses. Depois de conseguir a unidade de saúde familiar, João Azevedo pretende agora que o Conselho tenha a tempo inteiro uma unidade do INEM com técnicos adequados para que os mangualdenses se sintam mais seguros e mais confortáveis no que a assistência médica diz respeito. A Câmara Municipal de Mangualdense